Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Eu quero te pedir, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like. É muito importante para mim. E olha, nesse vídeo de hoje eu quero falar um grande segredo para você. Isso mesmo. O que acontece com o seu corpo quando você começa a comer dois ovos por dia? Isso mesmo. Até um tempo atrás, sabe, os ovos eram muito mal vistos pelos médicos. Isso é considerado vilões para a saúde e do colesterol. E hoje em dia, esse tabu foi quebrado. Estudos apontam que o ovo é riquíssimo e completo. Você sabia o que acontece com o seu organismo se você passa a comer dois ovos por dia? Não, né? Mas os estudos, os últimos estudos e resultados analisados, é o que acontece no seu corpo quando você come dois ovos por dia. E eu numerei todos esses benefícios. E nós vamos começar com o primeiro. Primeiro benefício. Número um, seu cérebro, ele ganha a colina, ou seja, sua memória melhora muito. Se você precisar dar uma melhorada na sua memória, te aconselho você a comer esse alimento. Apenas dois ovos por dia. Uma vitamina muito importante para o bom funcionamento do teu cérebro. E para a formação dos fosfolipídios, que asseguram a comunicação normal das suas células cerebrais. Agora, número dois. A sua visão melhora muito. Ovos de galinha são ricos em luteína. Ou seja, uma substância responsável por uma boa visão quando a falta de luteína no seu corpo ocorre mudanças destrutivas no tecido dos olhos. O que vai acarretar os problemas de visão. Agora, número três. Ajuda o organismo a absorver o cálcio. Você prefere tomar uma colher de óleo de fígado, de bacalhau ou corpo cozido. Pois é, o teor da vitamina D em ambos é o mesmo. Até porque os pesquisadores descobriram a possibilidade de aumentar a quantidade dessas vitaminas nos ovos. Alimentando as galinhas com suplementos. A vitamina D ajuda na absorção do cálcio, fortalecendo dentes e ossos. Muito bom, né? Número quatro. Protege muito o seu cabelo, pele e fígado. A famosa biotina, vitamina B12. Assim como as proteínas ajudam a fortalecer o cabelo e a melhorar muito, muito a qualidade de pele. Ou seja, da sua pele. Os fosfolípteos apresentam nos ovos e ajudam também a eliminar as toxinas do fígado. Isso mesmo, né? Bacana. Número cinco. Reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas. Né? Contrariando a opiniões anteriores dos estudos mais recentes. Dizem que o colesterol, né? Presente nos ovos é compensado pelo fosfatídeos. Logo, não é prejudicial para os seres humanos que, na verdade, ele evita a produção do colesterol ruim em nosso corpo. Os ovos são ricos em ômega 3, né? Que diminui o risco de triglicérides. Reduzindo, assim, o risco de problemas cardíacos. Número seis. Você começa a perder peso, acelera o emagrecimento por ser rico em proteína. O ovo sacia a fome e ajuda na construção da massa muscular e no emagrecimento, conforme os estudos envolvidos nos Estados Unidos. Quando consumimos no café da manhã, os ovos proporcionam uma lerda de peso duas vezes mais rápida. Número sete. Vamos falar agora sobre reduzir o risco de um assunto muito importante. Reduzir o risco de câncer. Se a colina é tão importante para o cérebro, diminui as chances de desenvolvimento de células cancerígenas. Câncer. Segundo os estudos, as mulheres que consumiram ovos, né? Consumiram ovos diariamente, quando a adolescente possui hoje 19% a menos de se envolver com câncer de mama. Certo? Bacana. Número oito. Ajuda na formação do feto, tá? Quando você come dois ovos por dia, você dá uma turbinada em seu corpo. Também, na correlação, o ácido fólico ou vitamina B9. É importante demais na formação dos hormônios sexuais, dos glóbulos vermelhos, inclusive do tubo deural. Do feto, né? O que reduz a chance do bebê na formação de nascimento com problemas mentais. Número nove. Retardo do envelhecimento. Uma pesquisa realizada na Holanda mostrou que 88% das mulheres, entre 85 a 40 anos, que tinham o hábito de comer dois ovos por dia, as manchas de idade diminuíram sensivelmente. Ou seja, a pele ficou muito mais firme e, nos homens, os resultados foram muito mais visíveis. As rugas ao redor dos olhos desapareceram. Aprendeu agora? Viu que como comer ovos não faz mal danado? Faz muito pelo contrário. Faz muito bem. E é muito importante, né? Você cuidar da sua saúde, né? É super importante você estar sempre disposto em poder aprender alguma coisa, tá bom? Se você gostou dessas dicas, por favor, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto